o Bartim do Mau Itaquinho Brasil e a Perservation Vente, Léo Sobre, o Kai NG, Luquinhas, Henrique e o PCM Brasil. Existe o eita. O zero três, Michel. Opa. E plantar é humilde. Plantar já é stonks. E aí ele vem para briga. Reposicionou. Não tem smoke. Tem smoke. Tem duas smoke, cara. Falei que não tinha smoke e apareceu duas. Nossa. Um a zero. Você vê que o Lato ali já pegou info que não tem nada A e o Zero Zero Nation já vai rodando de novo quatro para B. Hum, Taquinho. Já chamou agora, ó. Taquinho mata o primeiro. Mata o segundo. Que isso, Taquinho? O Henrique consegue varar o Taquinho, mas ficou com 19 de HP do Mau. Três a zero. Quer ganhar um dó de graça para se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link na descrição. Faça o seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Aquele dilema da vida, né? É. Não pode ter tudo. Não, não é? É, aí quando você tá feliz, você tá triste. É, ele vai, velho. Três God Sent. Zero. Zero, zero. Olha, que isso, cara. Tá o Taquinho, ele tá a mais, hein, velho. É, nos rounds está aqui, o Inferno. Um porão eles que escolheram, né? É. Beleza. Olha aí. Lato. 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 Ai, ali. Lato. Vai, olha. Tá entendendo, pô? Eu adorava matar de silenciada, Michel. Faz aquele fregzinho isolado sem vergonha, né? É, sem vergonha. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, e ele olha, e ele tá ali, ó, falando, foram embora, foram embora, foram embora, foram embora. 5x0, 3x5, o Felp já escutou tudo. Cortado. Beleza. O mal abriu. Vai se reposicionar agora pra After Plant. E vem o retake aí do time da God Scent, HE no bomb. Nossa, engoliu. Mirou em cima e embaixo, apareceu os dois juntos. Tá desandando, 6x0. Esse mapa tem hora que para tudo, fica muita tensão, vai chegando, a bomba tá com o VSM. Cortado pela Smoke, Léo. Bomba plantada. Não acertou, não plantou. Ele sempre tem HE. Que isso, Taco? Percebe, aquele que representa. Mas pode a qualquer momento chegar. Léo mata o primeiro, o Lato do mal devolve. O... A Zero Zero Nation demorou pra entrar com o 3G, não foi? Mata o Lato, caiu o Lato. Olha o Bartinho, velho. Olha o Bartinho, velho. Hum. Você tem que segurar um pouco. Você tá muito culoso. Vamos fazer um jogo aqui. Que isso? Tá osso, velho Taquinho, taquinho Aí Aí o Bartim, 3x3 Aí, já Nossa, o Lucas tinha passado Do mal pegou aqui, taquinho Não deixou o cara passar, voltou Já tinha fechado as costas O Léo vai voltando O Léo mesmo, sozinho, comunicando Bastante com o time, né, tentando pegar Alguma informação Os planistas Aí, velho, nossa Desespero, 26 Segundos, velho, e o Charlinho tá lá Velho, o Charlinho tá lá Deitou a HE Deitou a segunda É ela É um show de utilitária 1x4, velho Tem que ser muito rápido 11x0, velho Olha E os cara quer defusar Você vê os moleque Vem rápido Mas é foda Os cara tão lá Trabalhando, velho Longe de casa, cara É duro acontecer isso Porque eu sei que, velho Isso gera muito Perde muita confiança Perde muita coisa Vamos lá, velho É foda, mano É muito, mano É doloroso, velho Porque o Brasil O Brasil Você No dia que você Espanca Você tá espancando Você mesmo Então você tá sendo espancado, né Beleza, BCM Olha aí, ó Isso aqui é o Felps Como é que ele aparece No meio desse rolê, cara E aí o BCM tá zoado Porque ele que fez as kills E não tem fair play Tem, Liminha Fair play na rua? Não Fair play nada Olha aí, ó 11x1 Vamos, vamos que vamos Eu fico com a impressão Que uma miragemzinha Tinha sido um rolê Muito mais jogo O jogo muito mais jogado, velho Mas foram eles Que deram veto A gente que não quis essa miragem Eles que quiseram vertigo Tomaram 16x1 ontem E querem mais Nossa, é verdade, né, velho Eles que decidiram Pra ser vertigo É verdade, velho Na verdade, é sim É, é verdade, velho É, e MFAL Foi isso E olha o taco, hein Ficou entre miragem e vertigo Os últimos dois mapas, velho Ficou entre miragem e vertigo Aguadiscente baniu miragem Confiança, né Mas é aquela parada, velho Às vezes você toma um spam Que você aprende, né, velho É Percebe algumas coisas, né Léo Pô, o 4 encaixa aí, velho C4 sendo plantada Léo Ele é perigoso Tira a cara pra ele 6 de HP Não tem utilitária 11 a 2 11 a 2 Ó, toca aí Vocês sabem que tem a da P aí, né Vocês sabem, né É, eles têm que imaginar, né Eles têm que Olha aí, abaixadinho ainda 4x3 É Já tá os 4 pra lá Não acertou o tiro Mas o VSM não levou a C4 8 segundos Quem vem plantar? Matou primeiro Você tem o lato coladinho Vamos suspeitar Vamos suspeitar 1x1 1x1 VSM tava com pouca vida Ficou com 6 Quando você fica com 6 assim Coisas especiais vão acontecer, Michelle Basta acreditar Você acredita? KNG Aí, ó Você acredita? Nossa, o Lucas se mexendo Ele tem muita mira É, ele tem Tira a cara pra ele Tira a cara Ele tem Vai botando Vai reposicionando Vai Tá ficando sem tempo Vai esmocar C4 Cliquezinho Subir na caixa Não Esperar De novo E foi pro tudo ou nada Olha aí Pegou mais 2 kills Bom, rolei de sequência, né É Tá ligado, velho E olha que o Brasileiro que pegou o trafe Perdeu, né Perdeu Que foi a T1 Aí depois do 10G, né Loucura Ó o VSM coladinho de dual, hein E é na dele Mata o primeiro Mata o segundo Tá aí o seu pistol, Michelle Opa, segura Calma 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 Não, não tem como não, velho Não tem como não, velho Calma, calma Taquinho 5 de HP Olha aí É só o taco 5 de HP A gente tava falando Galhar Só se estranhar Caio do mal Tem jogo, hein Tem jogo Olha aí Taquinho Nossa Taquinho Nossa Ele ganhou a B e dominou Olha o solo bomb Olha a importância do solo bomb Que sabe como o bomb funciona E ele vai lá Atiçar o solo bomb inimigo, cara Esse é o taquinho E não tem defuse de novo 3x3 Crucial Sem defuse Vai ser na correria Cai Os dois Lato e Taquinho Cai É só o Bartim Mas ele tá de 4 silenciada Full HP Colete Capacete 1x1 KLG Pouca vida Nossa senhora, velho Tá vendo Quem tá vendo Quem tá vendo Fala Como você defusa, rapaziada Cobraram o Felps 1x1 VSM Pode voltar 4x3 Ó, o taquinho Vai abrir pro B Quem tá lá Girando É o KNG O KNG É quem tá mais próximo do B A B É da GodScent Já Olha aí, ó Só esperando o avanço Não tinha ficado ninguém No bombe B Mais uma situação 4x3 Vantagem era Do pessoal da 0x0 Aí o taquinho Tá em casa No bombe B, ó Matou até o Brecht, cara Mas o taquinho tá jogando o SESC correto demais Que isso Ele esprezou um Tirou o corpo Virou Pegou Ele tá um hobbitzão, velho Ele tá um hobbitzão Ele tá um hobbitzão, velho Querendo mostrar pra garotada Com exemplo, né Que ele fala Faz o que eu faço Quer dizer Faz o que eu falo Mas não faz o que eu faço Tá ligado? Olha o taquinho É uma marotação, né É, velho Olha Olha lá 141 de ADR, cara Caramba O pessoal O KNG foi se mexer O Phelps veio no batatíssimo, né, velho Agachado Caranguejando Jacar no meio Olha Oficialmente A 00Nation Ou vira aqui um jogo dificílimo Ou ela vem agora pra amanhã Ter que ganhar de fúria E triumph Algum dos grupos do EU Teve, assim, parte dos seis Teve, teve, teve Na terceira baga Olha o taco, mano Olha o taco Então nove aí, ó Nove, dez, onze 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 match points, velho Plato E aí já caiu a casa, velho Taco pegou a primeira kill O time da 00 vai precisar se mexer pra tentar achar alguma coisa Nessa mexida Tá parada Esperando pra punir, velho Adulto o jogo da Godcent, hein, mano Não existe empate com seis Quando algum time Só existe empate com seis Quando alguém tá com zero E quem tá com zero é nós Meu Deus Vou pegar tudo Caralho Engenheiro E engenheiro Matemáticos do chat, né Não é Ó, ó o taquinho lá, ó Girando B, ó Pegando e fazendo o time todo girar Ó Nossa, mano O que que é isso? Ousadia E covardia Já acabou, velho Acabou, hein Nossa Só aceita, mano Aqui foi Foi, mano Não